Pessoal, um convite muito especial para sábado, dia 16 de março, lá em Seberi, no Centro de Formação da Copérbio, na Linha Tesoura. Nosso grande encontro, nossa grande festa, nossa grande feira das sementes crioulas e da economia solidária. Uma promoção do MPA, mas estamos convidando todos e todas para estarem com a gente lá. De manhã vai ter muita gente, muita autoridade, muita confraternização, um ato político, a benção das sementes, depois um almoço camponês assim daqueles, olha, excelente, daqueles que não dá para perder. E muita convivência e muita confraternização e muita música, vai estar grandes artistas e artistas locais, uma mistura de grandes artistas, com artistas da região. Estejamos lá, é um dia de confraternização, mas também é um dia de posicionar a gente num projeto de sociedade bom para o nosso povo, um projeto em que, de fato, a justiça social possa acontecer para quem trabalha.